Oi, boa tarde, a gente sabe que o momento da tabela não é confortável, você é um jogador experiente, você é um jogador que se dedica muito e também sente muito, inclusive o pós-jogo que você falou comigo, você falou que não quer passar por aquilo que passou no ano passado, para isso o Botafogo precisa pontuar, o momento é agora, a oportunidade é agora, o que passou, passou, o jogo do Botafogo agora é em tudo. Boa tarde, com certeza, os pontos que nós perdemos não voltam atrás, não tem como mais recuperar esses pontos perdidos, claro que dói, claro que nós deixou uma ferida, deixou mais um pouco atrás, a importância de nós pensar para frente, a importância de nós estar com a cabeça no meio do ano, mas sim pegar os defeitos, pegar onde nós erramos, em cima dos nossos erros, para a gente melhorar e procurar fazer diferente, para que a gente possa conseguir pontuar lá em tudo, e vai ser de extrema importância, e a gente precisa pontuar sim, claro que a gente precisa, porque eu particularmente, como você disse aí, não sou mais velho, mas eu me considero experiente sim, e sei que se nós não somarmos, isso nos traz problema, nos traz problema porque eu passei isso no ano passado, eu sei do que eu estou falando, então precisamos pontuar sim, precisamos se arrumar sim, precisamos se doar mais sim, precisamos se cobrar mais sim, mas não que esteja faltando, pelo contrário, estamos se doando, estamos se conhecendo, porque é um grupo novo, entendeu? E eu creio que, como o grupo é novo, o grupo humilde, o grupo trabalhador, eu creio que a gente vai conseguir somar para buscar, vai tomar o caminho na competição. William, boa tarde, você falou sobre a questão de erros, de corrigir os erros, o que vocês acreditam que deu certo e que deu errado nesses dois primeiros jogos aí do Botafogo, o que precisa ser corrigido e o que pode ser mantido para as próximas rodadas? Bom, do meu ponto de vista, nem sempre quando a gente ganha está tudo certo, nem sempre quando a gente perde está tudo errado, quando a gente ganha sempre temos os erros, sempre tem aqueles vacilos, aquelas faltas de atenção, que pula-te, se os caras acertam a bola, pula-te, se acontece isso e aquilo, a gente poderia ter tomado o gol e o jogo poderia ter sido diferente. Quando a gente perde, é claro que a gente chega aqui e fala para os caras, aquela bola entrou, aconteceu, os caras acertaram, e tem jogo que a gente ganha e os caras não acertam. Então, é aquilo, agora não é o desespero, não é o desespero, a gente está com a cabeça tranquila. Claro que a gente tem que estar com esse espírito, esse sentimento de vitória, esse sentimento de buscar algo mais na competição, na competição a gente tem desde o dia 26 de dezembro. Desde o dia 26 de dezembro a gente já chegou com o compromisso, de fazer um bom bolista. isso ainda está fervendo na gente, e a gente sabe que a gente precisa somar, a gente sabe que a gente precisa dar mais. E pode ter certeza que a gente vai dar mais, sem dúvida. William, falando especificamente do seu posicionamento dentro de campo, você teve uma passagem maravilhosa pelo Botafogo, na sua primeira vez que você esteve vestindo a camisa do Botafogo. Inclusive, eu até me lembro exatamente do dia que você foi embora, você falou que estava indo embora, mas com a vontade de querer ficar, com aquela vontade de querer voltar, porque aquele ano foi um ano muito bom para você. E eu senti que o seu posicionamento dentro do campo era um pouco mais avançado, avançado, você pisava mais dentro da área adversária. Eu me lembro naquela ocasião, uma infelicidade lá no Bolubi, você perdeu um pouco de baixo no gol, eu me lembro do lance, mas igual aquele que você sempre esteve muito presente dentro da área, muito elemento surpresa, aquele segundo volante moderno, hoje não, eu vejo que você tem um posicionamento um pouco mais defensivo, você fica mais atrás da linha da bola, capitaneando ali à frente da zaga, como volante mesmo. Onde você se sente mais à vontade, onde você acha que o seu futebol rende mais, para você não ter problema, jogar como primeiro, como segundo volante, jogar um pouco mais avançado, até como meia, onde que o William Oliveira se encaixa melhor, eu sei que você vai dizer que é dentro dos onze, que todo mundo quer jogar, mas onde o seu futebol produz mais? Pois é, você tocou um assunto aí que, sobre a minha primeira passagem aqui, realmente foi uma passagem muito boa, aquela minha passagem eu, acho que joguei em três posições, fiz primeiro, segundo, volante, fiz um meia ponta ali pelo lado, joguei assim contra São Paulo, joguei assim contra Palmeiras, sobre isso que eu tenho a dizer, eu não escolho posição, onde me colocar eu vou me adaptar, eu tenho 26 anos para fazer 27, eu creio que muitas das posições eu já conheço, claro que a minha posição é volante, mas onde me colocar eu creio que, pelo um pouquinho de entendimento que eu tenho de jogo, eu vou saber me comportar, vou saber me posicionar, e até pegando o seu gancho sobre a minha primeira passagem, que eu saí, ainda até falei com você, dei aquela entrevista, falei, e não muda o meu discurso, o Botafogo é um clube que eu tenho muito carinho, é um clube que me acolheu, é um clube que sempre me tratou bem, isso aí eu não posso negar, não posso negar, no entanto que eu fui, disputei o Paulista e depois fui para o Guarani, correto? Fui para o Guarani, disputei o Brasileiro pelo Guarani, e quando terminou o Guarani, acabou o meu contrato com o Fluminense também, nesse término do Guarani eu tive 4, 5 propostas, e até salário muito mais alto, do que eu ia receber no Botafogo, isso, se vocês quiserem trazer o Oswaldo aqui, ele vai poder falar isso para vocês, caso eu estiver mentindo, mas eu escolhi o Botafogo, não foi ninguém que me falou lá, vem aqui por favor, entendeu? Meu coração escolheu, meu pai está aqui, ele sabe, ele me conhece, quando meu coração escolhe, eu sigo meu coração, não sigo nem opinião de um nem de outro, eu sigo meu coração, e hoje eu estou aqui, eu tive a oportunidade de eu sair também, esse ano, eu falei, não, vou ficar no Botafogo, por quê? Porque eu gosto do Botafogo, porque eu tenho carinho pelo Botafogo, não estou aqui, às vezes alguém pode falar que eu sou mercenário, que for não, se eu ficar no Botafogo, eu não vou ficar milionário, estou aqui pelo coração, pela paixão, porque eu tenho carinho por esse clube, entendeu? Então, eu estou pegando o gancho dessa situação, para falar que, eu tive as outras oportunidades para sair, mas meu coração decidiu ficar no Botafogo, entendeu? Porque às vezes pode parecer que eu estou aqui, de uma forma, tipo, estou por dar, não estou por dar, tudo que acontece aqui dentro do Botafogo, eu sinto, eu sou, eu acho que no momento do grupo, eu acho que eu sou mais velho, eu acho, profissional, apesar que o Jonathan, os meninos estavam dentro da base, mas o que chegou no profissional, eu creio que eu sou o mais velho, então, eu acho que, antes de todo jogador me sentir, eu sinto, primeiro que eles, porque eu tenho, eu já tenho uma afinidade muito, muito grande com esse grupo. William, essa tua fala, ela, ela até soou com o desabafo, tem a ver com o desabafo, por quê? Não, tem a ver com o desabafo, por quê? Acho que tem alguém aqui do, do Globo.com, que trabalha no Globo.com, acho que não, Pois é, eu vi uma, uma reportagem ontem, que, eu não gostei, eu não gostei, não é que me deixa triste, não é que me abala, não, já tive muitas coisas que me abalou, na verdade, eu tive só uma coisa que me abalou, que é o meu pai, que está aqui nessa sala aqui, quando eu fiquei sabendo que ele teve câncer, a única coisa que me abalou, caso contrário, nenhuma outra coisa me abala. Eu vi uma matéria dizendo que, eu estou mal fisicamente, eu acho que, quem fez essa matéria, não acompanhou o nosso trabalho, fiquei sabendo que a pessoa, não faz nem parte do nosso dia a dia, então, como ele pode, me julgar dizendo que eu estou mal fisicamente, assim como ele citou outros também, para ele me julgar, ele tem que estar no meu dia a dia, ele tem que conhecer o meu dia a dia. Pode me, pode me, é, falar de outras coisas, talvez por, que eu estou mal tecnicamente, ou taticamente, qualquer outra coisa. Agora, fisicamente, para quem está no dia a dia, para quem está, comigo aqui, para quem está vendo o trabalho no dia a dia, acho que, falar da parte fisicamente, acho que ele, felizmente, ele, não foi legal, o comportamento dele, na colocação dele. Voltando a falar da partida de amanhã, é, o resultado de ontem, não que interfere diretamente, naquilo, nas prevenções do Botafogo, que o Botafogo tem as prevenções dele, independente de qualquer clube, na competição. Mas, pressuriza um pouco mais, porque a Inter também estava lá embaixo, agora já abriu, três pontos, também, é uma equipe que tinha perdido de goleada, na estreia, e o Botafogo vai pressurizado para a Itu, o Botafogo vai, com aquela necessidade que tem que pontuar, já que é a terceira rodada, é um campeonato de doze, ainda tem dois grandes pela frente, como que está sendo a administração dessa situação, principalmente na parte psicológica, já que esse grupo tem muitos jogadores jovens, e você disse que não é mais velho, mas é um jogador experiente, já passou por situações difíceis, como que está sendo administrativa a parte psicológica, dessa pressurização por resultado, depois de duas derrotas, no campeonato do Iria? No Paulista, no Paulista é necessário, você somar todos os jogos, porque, como eu disse depois do jogo, o campeonato é curto, é rápido, então é necessário você somar, é necessário você ganhar dentro de casa, é necessário, com um time que, tem o Palmeiras, tem o São Paulo, tem o Santos, tem esses times, tem o Corinthians, mas fora eles, esses times, mesmo você estando, jogando fora de casa, na casa deles, você tem que somar, você tem que somar, você jogar com um time desses grandes, você tem que somar também, mas, fora esses grandes, você tem que jogar contra o Itur, lá em Itur, contra o Iturano, nós temos que botar nosso objetivo, de mim o jogo, sim, é um jogo igual, no Paulista, todos os jogos são iguais, por quê? Porque é um campeonato muito igual, é muito competitivo, só quem está aqui, conhece, sabe, acho que vocês sabem, até mais do que eu, que acho que vocês estão, muito mais tempo aqui, acompanhando o Paulista, sabe como é competitivo, então não tem jogo fácil, então tem que somar todos os jogos, a partir do momento, que você deixa de somar, você começa a arrumar problema, e sobre a questão de, 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 de pressão, de lidar com a pressão, eu acho até bom, que, caso aconteça, de pressão, vim pra cima de mim, não tem problema, eu sei lidar com essa situação, do que às vezes, caindo nas costas de outras pessoas, de outros jogadores, não tem problema, mas, sobre a pressão, eu tenho certeza que o pessoal, tá com a cabeça bem tranquilo, e sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa pra ganhar, eu acho que a receita, ela não, não, não foge muito, não foge muito da nossa mão, acho que, que, precisa de mais vontade? Claro que precisa, precisa de jogar mais? Claro que precisa, precisa de muita coisa, entendeu? Um pouquinho de cada, se somar um pouquinho de cada, a gente vai conseguir as vitórias novamente, não que não esteja faltando, entendeu? Não que esteja faltando, mas, como diz no futebol, sempre precisa de jogar mais, esse é o que a gente precisa, porque a gente precisa somar.